Este é um quadro com 10 Pokébolas representados por 5 Pokémons cada uma. E essa roleta vai decidir qual Pokébola vai lutar contra qual. Digamos então que a primeira batalha vai ser Ultra Ball vs Dusk Ball. E então a Ultra Ball ganha e infelizmente a Dusk Ball perde. Com isso a Dusk Ball é eliminada do jogo e a Ultra Ball libera o próximo Pokémon que ela vai utilizar na batalha. E aí, qual Pokébola você acha que vai vencer? Já comenta aí nos comentários. Bom, já tô tirando então a roleta aqui pra ver qual vai ser a primeira Pokébola. E parece que vai ser a Park Ball. Agora então vamos girar a roleta mais uma vez pra ver qual Pokébola vai ter que desafiar. E parece que vai ser a Ultra Ball isso mesmo. Então a primeira batalha vai ser Decidueye vs o Blaze Game. Bom, de começo esses Pokémons vão dar uma batalha muito top eu tenho certeza. Então agora vamos ver qual dos dois vai ganhar a batalha. O Decidueye então, ele é um Pokémon voador e fantasma se eu não me engano. E o Blaze já é fogo e lutador. O Closcovo Titão não vai pegar nele. Então minhas duas opções são Thunder Punch e Fire Blitz. Vamos mandar aqui o Fire Blitz obviamente. E aí pessoal, deu hit aqui no Decidueye. Então com isso a Park Ball está eliminada. E a Ultra Ball acabou de liberar o Mama Swine. Bom, já estamos tirando a roleta aqui mais uma vez pra ver qual vai ser a próxima Pokébola que vai atacar. E vai ser a Great Ball, ok. Vamos ver então qual vai ser a adversária dela. E será que vai ser a Luxury Ball? Caraca pessoal, então vai ser a Luxury Ball. Com isso então a batalha vai ser Serperos vs Sceptile. E caraca pessoal, esses dois Pokémons são Pokémons de grama. Então de verdade eu estou bem curioso sobre o que vai acontecer aqui. Bom, então os Pokémons já estão prontos. E agora é só a gente começar a batalha. Bom, como os dois são gramas, eu tenho que mandar um ataque voador na Serperio. E ó, parece que deu até que bastante dano. Então eu vou continuar dando esse ataque, mas caraca. A Serperio me deu um crítico. E ela acabou me derrotando, mano. Que isso? Então com isso nós temos a Great Ball eliminada. E a Luxury Ball desbloqueou o novo Pokémon que é o Azumarill. Que eu de verdade acho que é um Pokémon muito bom. E que pode ser um Pokémon decisivo para a Luxury Ball passar para a próxima fase. Já estamos então tirando a roleta mais uma vez para ver qual Pokémons vai atacar. E parece que vai ser a Ultra Ball. E vamos então tirar a roleta para ver qual vai ser o adversário dela. E será que vai ser a Pokémons comum? Ó, isso mesmo então. Com isso o Greninja vai ter que atacar o Mama Swine. E agora tá parecendo que tá começando a vir briga de gigantes, viu? Porque todos os dois Pokémons são muito bons. Então realmente vai ser uma batalha intensa. Bom, os dois Pokémons já estão preparados. E vamos ver então quem vai ganhar. Se não me engano, o Mama Swine é um Pokémon gelo e pedra. Então aqui no Greninja eu vou arriscar um Hydro Pump. E caraca pessoal, ele deu Hit Kill na gente. Que isso? Mano, o Mama Swine ganhou da gente. Como assim? Então com isso a Poké Ball está eliminada. E a Ultra Ball conseguiu desbloquear o Barrasquilda. Essa batalha de verdade eu achei que o Greninja ia ganhar. Mas mano, o Mama Swine deu Hit Kill nele. E é, acabou ganhando. E ele já uparam mais um level. A Rolita já está girando para ver qual vai ser a próxima Poké Bola. E opa, vai ser a Luxury Ball de novo. Isso mesmo, Luxury Ball. E vamos dar uma olhadinha com quem ela vai ir contra. E parece que vai ser a Dusky Ball, ok? Então a batalha vai ser entre a Azumarill e o Swampert. E caraca pessoal, ela está tendo batalha top com Pokémon top. Que que é isso? Sei que os dois Pokémons já estão preparados. E agora é só ver quem é o melhor. Os dois Pokémons, eles são do tipo água. Porém o Swampert, ele é do tipo terra. E o Azumarill é do tipo fada. Eu acho que você está fazendo uma burrice tremenda. Porém, vamos tentar mandar um Ice Punch. É, deu até que bastante dano. E ó, ele não deu tanto dano na gente, né? Porém, se continuar assim, ele vai acabar derrotando a gente primeiro. Mas, ah pessoal, eu estou com item. Então, mano, vai ter que ser Ice Punch. Por favor, dá crítico. Ah, ele não foi crítico. Não morre Azumarill, boa. Eu acho que agora eu derroto ele, né? Isso, pessoal, boa. Mas com isso, então, a Dusky Ball está eliminada. E a Luxury Ball consegue desbloquear o Raksoros. E que de verdade é um Pokémon muito quebrado. Quem for o adversário dele tem que tomar cuidado. Ó, a próxima Pokémon então que vai ter que atacar. Vai ser a Luxury Ball mais uma vez. A Luxury Ball está gostando de jogar, hein? E o adversário dela vai ser a Quick Ball. Isso mesmo. Então será o Raksoros versus o Charizard. Bom, eu já acho que o Raksoros vai ganhar. Porém, vamos ver na hora da batalha para ver se acontece alguma reviravolta. Até porque eu só conheço mais a força do Raksoros. Então, quem sabe o Charizard se sobressai. Bom, pessoal, a gente começa aqui então. Eu estou utilizando o Raksoros. E, cara, eu vou tentar então mandar o Close Combat. Para ver se vai funcionar. E, cara, pessoal, o quê? O Charizard deu um hit kill no Raksoros. Pessoal, de verdade, eu não acredito no que eu acabei de te ver. O Charizard deu um hit kill no Raksoros. Mano, eu pensei que seria o contrário, cara. Que isso? Então, com isso, a Luxury Ball que estava ganhando bastante batalha foi eliminada. E a Quick Ball acabou de conseguir liberar a Milotic. Porém, pessoal, estou com uma dúvida aqui. Será que algum Poké Ball vai conseguir chegar na área de lendários aqui embaixo? Comentei o que você acha. Bom, estamos girando então a olhada aqui mais uma vez. E, ó, caiu uma Poké Bola nova que foi a Premiere. E ela terá que desafiar a Poké Bola Master Ball. E o bom dessa batalha vai ser que são duas Poké Bolas que até agora não jogaram. Então, vão ser apenas Pokémons novos. Então, com isso, o Impolion terá que desafiar o Infernei. Caraca, essa é uma briga boa, tá? Até porque os dois são de tipos opostos. Então, realmente, vai ser uma briga muito boa. Bom, pessoal, como o Impolion é fogo e metal, eu pensei em utilizar o Fire Blitz. Porém, a água vai anular o efeito do fogo, entendeu? Então, pelos anáxicos que eu tenho aqui, eu acho que o Close Compte vai ser o melhor. Vamos mandar ele aqui então. E, realmente, foi hit aqui o Impolion. Não deu nem tempo dele reagir. Então, com isso, a Premiere Ball já foi eliminada. E a Master Ball acaba de desbloquear o Grim Snarl. Que, particularmente, é um Poké Ball que eu gosto bastante. Então, vamos ver se ele vai realmente dar conta do recado. Bom, a próxima Poké Ball, então, vai ser a Quick Ball mais uma vez. E ela vai ter que ir contra a Master Ball, é isso mesmo? Uh, pessoal, é isso mesmo, ok. Então, a briga dessa vez vai ser Milogic vs Grim Snarl. Que todos os dois são Pokémons muito fortes. Então, fica até difícil adivinhar qual vai ser o vencedor. Se não me engano, a Milogic é só do tipo água. Então, aqui não tem nenhum ataque que faça tanto efeito nela. Então, vou mandar meu Prey Wrath aqui mesmo, e seja o que Deus quiser, pessoal. Ó, ela tá recuperando um pouquinho de vida, eu não tô recuperando nada. Ó, ela conseguiu me deixar com o Burn ainda, como assim? Ela recuperou a vida dela inteira, agora deu mais um pouquinho de dano. E é, pessoal, ela derrotou meu Grim Snarl. Então, com isso, a Master Ball é eliminada. E a Quick Ball também consegue liberar mais um Pokémon, que foi o Kingda. E tá acontecendo uma coisa interessante, é desafio aqui, viu? Tanto a Ultra Ball quanto a Quick Ball já liberaram três Pokémons ao todo. E até agora, pessoal, a Heavy Ball ainda não jogou. Imagina só, a Heavy Ball apareça só na final e ainda ganha. Eu erri demais, cara, de verdade. Ok, vamos então girar uma olhada aqui pra ver qual Poké Ball ela vai tacar agora. E parece que vai ser a Quick Ball, isso mesmo. E então será a Quick Ball versus... Ui, parece que vai ser a Ultra Ball. Então, assim, vai ser Barra, Skilda versus Kingda. E essa batalha aqui, sim, é uma batalha de gigantes, tá? Até porque todos os dois estão super quebrados. Então, cara, realmente isso aqui vai ser uma batalhazinha da hora de assistir. Pelo Kingda ser um Pokémon Água e Dragão, nenhum ataque tipo Água vai funcionar muito bem. Então, vamos dar uma close como check-in. Eu quero ver se dá hit kill. Tá, não deu hit kill. Porém, deixou ela com muita pouca vida. Ih, cara, pessoal, o Kingda me deu hit kill. Que isso, mano? O Kingda é muito forte, cara. Sendo assim, então, a Ultra Ball é eliminada. E a Quick acabou de liberar o Hydrego. E agora, então, pessoal, chegou a hora da final. Onde a Quick Ball, que liberou quatro Pokémons, terá que lutar contra a Heavy Ball, que até agora não tirou uma batalha. Então, a batalha será a Hydrego versus Blastoise, valendo a taça desse desafio. E qual dos dois você acha que vai ganhar? Comenta aí. A grande final, então, começou. E de começo aqui, pessoal, já vou mandar o Draco Meteor. E, caraca, o Blastoise conseguiu tancar o ataque. Ih, não me deu quase nada de dano, pessoal. Então, aqui é mais um Draco Meteor. E boa. O Hydrego conseguiu derrotar o Blastoise na batalha. Com isso, então, a Heavy Ball é eliminada. Porém, nem será necessário utilizar ele, já que a Quick Ball foi campeã do desafio. E, caraca, o Draco Meteor.